Galera, hoje dia 2 de fevereiro saiu o primeiro teaser oficial de Sonic 3 no filme. E na boa, esse teaser tá lindo demais. Revelou muita coisa que você não percebeu, incluindo referências aos próprios games. Vem com a gente pra você descobrir todos os segredos que esse teaser escondeu da gente, hein? Bora lá! Fala nerds, tudo beleza? Meu nome é Rinha Roque. E eu sou o Thiago Roque. E hoje, finalmente, hoje dia 2 de fevereiro de 2024, finalmente a Paramount lançou alguma coisa do Sonic 3 no filme. Me dá certo, Knuckles? Não, olha que divertido. Que beleza, né? E a gente tá aqui agora pra revelar pra vocês todos os segredos que ele esconde de vocês. Deixa o like, comenta aí o que você achou desse teaser, se tá lindo, se tá perfeito. Acho que eu falei o óbvio, né? Tá, né? Tá bonito demais, tá bonito demais, tá bonito demais. Tá bonito demais, hein? Então, vamos lá para a análise. Primeiramente, já tenho que falar pra vocês que eu me sinto representado como fã da franquia Sonic. Por quê? Que esse vídeo lançou justamente no aniversário de 30 anos do jogo Sonic 3 de Mega Drive. Um dos melhores jogos de toda a franquia Sonic até hoje. Por mais que seja um joguinho simples de plataforma, é algo mágico pra quem realmente acompanha a franquia. E bom, pra quem não tá sabendo, o primeiro filme do Sonic nos cinemas não teve um teaser publicado. Apenas o segundo título do Olisco foi para os cinemas, onde a gente teve aquele teaser bem simples. Vamos combinar que era bem simplão? Era simples, mas era lindo, tá ligado? Pois é. Era muito representativo pra comunidade gamer, sabe? Exatamente. E ainda mais pra galera que jogava o Sonic 2 na época, já que tocou o título em Round Hill. Só que para o Sonic 3, a Panamonte fez uma coisa bem diferente. Na real, eles até fizeram uma animação 3D com uma logo de espinhos representando o Sonic Shadow, que é a logo do Sonic Adventure 2, gente. Ou seja, a gente tem o título do filme e atrás tá aqueles símbolos, né? Aqueles espinhos representando os dois olisos que vão, pô, cair na porrada no filme, né? Quem não quer ver esses dois, né? Não, e o mais da hora é que, tipo assim, comparando o primeiro teaser com o segundo, o segundo teaser do segundo filme, ele ficou muito na cara as referências. Do terceiro filme, não. Tem segredos muito, tipo, muito bem escondidos que a gente teve que assistir mais de uma vez pra poder entender. Aliás, até no próprio React, você até ficou meio confuso, porque você não tinha entendido que música que tava tautando um teaser. E no fim, descobrimos que é Live and Learn. Deve ser, provavelmente, o título mais popular do Sonic depois da Green Hill Zone, né? Mano, com certeza. E se você não encontrou essa música nesse teaser, bom, tá aí uma comparação pra você. Agora você não vai ficar perdido que nem a gente. Outra coisa sobre o visual que eu queria comentar com vocês é que o teaser do Sonic 2 do filme, ele tá mais simples e o do Sonic 3 tá tudo muito radical, sabe? É um instrumental diferente, é uma animação 3D, mostrando os spins do Sonic, tipo, adaptados daquela logo do Sonic Adventure 2, só que com mais spins, como se fosse live action, filme, sabe? Um logo de filme. Pô, isso ficou muito massa, cara. Esse foi um detalhe que eu percebi muito interessante e o mais legal é aquele novo superpoder de eletricidade do Sonic que não existe nos jogos. Ele fica soltando faísca, né? Ele e o Shadow, cara, ficou muito, muito legal. E se você até perceber os detalhes de, pô, você assiste o teaser do Sonic 2, você percebe que era uma parada bem antiga. É, remetendo muito a alguma coisa muito antiga e quando chega no terceiro é uma parada muito diferente. Foi uma mudança drástica de tema. Foi, foi. Daquele bagulho de sintetizador foi um bagulho meio rock, mano. E faz sentido. Sonic Adventure 2, praticamente a trilha sonora inteira, é um rock criado pelo Crush for T, né? E pra finalizar, nós tivemos também no final do teaser uma risada que muita gente não entendeu quem que tava dando essa risada. E, bom, não é o Shadow, gente. Pelo amor de Deus, não vai comentar aí embaixo falando que é o Shadow que deu risada. Gente, o Shadow não dá risada. Tá, vamos, põe na cabeça daí. O Shadow não dá risada. Quem deu essa risada foi o Robotnik. Tivemos o Story Bowl de Sonic 3 vazado e o Robotnik tá de volta. Então, Jim Carrey tá aí no filme, a risada é dele. E isso aí foi pra revelar que ele voltou, gente. Ele voltou! E essas são as novidades e segredos que estavam no teaser de Sonic 3, o filme. Galera, lembrando de se inscrever no canal, até porque daqui a alguns dias vai rolar o Super Bowl e, possivelmente, o trailer da série do Knuckles vai ser divulgado lá. Então, nos siga aqui no YouTube e também nas redes sociais, tanto no Instagram, tanto no TikTok, pra você não ficar por fora de nada relacionado ao Sonic Live Action, ou como alguns estão chamando agora, o UCS. Já que, Patrick S e Josh Miller falaram, enquanto o Sonic não enjoar, não vamos parar de produzir. Isso aí, mano. Então, vamos ficando por aqui, galera. Espero mesmo que vocês tenham curtido essa análise. Deixa o gostei se você curtiu o vídeo e compartilha pro seu amigo que também curte o Sonic. Bom, ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Falou, nerds! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti